Como manter a paz? Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Então, enviaram uma pergunta no Instagram sobre budismo. E é uma pergunta muito comum. As pessoas que estão chegando, geralmente fazem, que é um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou em paz, outro dia eu estou ansioso. Como que eu fico em paz? Então, claro, eu não estou trazendo ensinamentos meus aqui. Vou compartilhar a primeira e a segunda nobre verdade só para a gente tentar entender um pouco por que isso acontece. É importante, se a gente não sabe a origem e o problema disso, não tem como a gente resolver. Então, começa pelo problema. Nós não sabemos identificar de onde surge isso. Então, o Buda, ele fez uma constatação. O primeiro ensinamento que ele deu foi as quatro nobres verdades. Ele falou na primeira nobre verdade. Ele fez uma constatação. A vida é duka. Isso aí geralmente é traduzido como a vida é sofrimento. Se você pegar vários livros em português sobre o budismo de vários mestres, a vida é sofrimento. Mas o Buda não quis dizer isso exatamente. que a vida é duka, significa assim, a vida tem seus altos e baixos. A vida é cíclica. Então, um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos maus. Isso é normal. Isso faz parte da condição humana. Então, compreender primeiro essa constatação é isso. Nós precisamos entender que isso faz parte. Porque às vezes a gente, até na meditação, eu medito, aí tem um dia que eu estou bem, outro dia eu não estou bem. Aí tem um dia que eu faço a prática que está excelente, outra minha prática está muito ruim. Então, nós ficamos, assim, confusos. Poxa, será que vai ter um momento que vai estabilizar? Não, isso faz parte da condição humana. Seus altos e baixos. Foi o primeiro ensinamento do Buda. Foi uma constatação. Olha, a vida é duka. Ela é assim. Tem seus altos e baixos. Aí você acreditando ou não, é só você olhar para a sua própria vida, você vai ver que tem dia que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está de outro. E tem mais uma coisa. Duka significa também que nós, se fosse traduzir alguma palavra, poderia ser insatisfatoriedade. Então, insatisfatoriedade pelo fato de que nós também buscamos a felicidade nas coisas externas. Nós achamos que as coisas externas podem produzir alguma felicidade duradoura. E também isso não acontece. A gente, às vezes, fica feliz por alguma coisa, alguma vez a gente fica bem, e aí daqui a pouco aquilo passa. Então, na verdade, isso quer dizer que a felicidade não está em nenhum lugar externo. Está dentro de nós. É legal também a gente entender um pouco por que a gente tem esse pensamento. A gente é ensinado também, desde pequeno, ao pensamento do viveram felizes para sempre. Isso é cultural. Existem religiões, e aqui não é nem um ataque, nem nada, mas que tem um paraíso eterno para se viver eternamente. Então, para o budismo não há nada eterno. Para o budismo, tudo é impermanente. Tudo está mudando o tempo inteiro. Não há nada que seja eterno. Tudo está em constante mudança. Também é um ensinamento de Buda. E aí, nós fomos ensinados a pensar que tudo tem que... A felicidade tem que durar para sempre. Que a gente vai morrer e vai viver, vai continuar para sempre. Essa mesma identidade vai morrer e vai continuar. A gente vai encontrar nossos parentes no céu e tudo mais. Para o budismo, isso não existe. Não há esses conceitos dessa forma assim no budismo. Então, qual que é o ponto que nós precisamos entender? Nós fomos educados dessa forma. E a gente acha que a vida é assim mesmo. Então, qual que... O ponto agora é a segunda verdade. Que há uma origem para toda essa insatisfação, esses altos e baixos. Há um porquê disso. É porque tudo se movimenta, tudo é impermanente e nós queremos agarrar as coisas. Esse é o problema. E qual que é a origem de toda essa insatisfação, esse sofrimento que nós vivemos? É o apego. Porque as coisas são... Outro ensinamento básico do Buda, as coisas estão mudando o tempo inteiro e nós queremos agarrar os momentos bons e queremos que os momentos ruins passem rapidamente. Mas também não é assim que acontece. E não tem controle sobre isso. As experiências vão sucedendo, acontecendo. E uma hora umas são boas, a outra hora são ruins. E é assim que é só a gente observar a nossa vida. Então, qual que seria a solução? O que nós podemos observar? Ter mais compreensão, consciência de que é natural que esses altos e baixos aconteçam. Isso é natural da vida. Então, quanto mais conscientes nós estivermos, mais fácil vai ser para lidar, para passar por isso. Então, quando vieram os momentos bons, a gente aproveita. Nossa, muito bom. Não é que quando vier coisas boas e felizes, a gente também não vai aproveitar. A gente aproveita e quando as coisas ruins acontecerem, a gente também sabe. Isso vai passar. Tenha um pouquinho de paciência. Então, como que nós ficamos em paz? Primeiro, a gente precisa praticar meditação. É um desafio que eu te dou. Se você quiser ficar em paz, você tem que começar a meditar, começar a treinar a sua mente para que você tenha a consciência de todas essas questões que o Buda ensinou. Isso tudo não sou eu que estou falando. É só você estudar o Budismo. Você vai ver que esses são os ensinamentos de Buda. Estou aqui só compartilhando com você. E é dessa forma que a gente pode ficar um pouco mais em paz, praticando meditação, ganhando essa habilidade, porque aí nós vamos sair desse... Não que as coisas vão deixar de acontecer boas ou ruins. O que vai acontecer é que você vai ser menos arrastado por esse movimento. Quando a gente não treina meditação, é como se as coisas ruins acontecem. Aí, é como se eu vou fazer para baixo, né? As coisas ruins estão acontecendo. Aí, você também fica mal. Ah, surgiu uma coisa boa. Foi lá para cima. Aí, você fica bem também. Ah, agora ficou neutro. Está normal. Agora, aconteceu uma coisa muito ruim. Aí, você também fica mal. Você fica com medo. Você passa mal. E você se sente mal. Ah, agora ficou... Estou feliz. Estou eufórica. Aí, você sobe. Então, nós vamos acompanhando o movimento da vida. Quando nós meditamos, a vida começa a fazer isso, seus altos e baixos, e nós vamos nos estabilizando mais. Então, a vida vai fazendo isso aqui. E, ao invés da gente fazer junto, é como se a gente fosse meditando e nos conhecendo mais. as coisas vão continuar desse jeito e nós vamos nos estabilizando mais. Então, aqui é a nossa vida. Perdão. Aqui é a nossa vida. Aqui é você. Então, ao invés de você fazer esse movimento, quando você começa a meditar, a sua vida continua nessa bagunça, coisas ruins acontecendo, coisas boas. E você aqui. Aí, você vai meditando, você vai se estabilizando mais e a vida vai ficando nessa onda, para cima e para baixo, do jeito que a gente já está acostumado. Então, o desafio é comece a meditar. Não sabe como praticar, não sabe como iniciar, você tem uma opção. Eu vou deixar um guia de meditação aqui na descrição. E eu queria te perguntar, o que mais na sua vida, deixa um comentário aqui, o que mais na sua vida te leva para cima ou te derruba? O que é para você? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Se você estiver ouvindo esse podcast, você não vai poder comentar. Mas se você estiver assistindo pelo YouTube, tem essa possibilidade. todo dia às 18 horas, novo podcast. Áudio nas plataformas de streaming de música e vídeos no YouTube desses podcasts. Se você estiver a fim de ver esse podcast, assistir, você pode fazer isso pelo YouTube. Então, um grande abraço, até o nosso próximo podcast, Iluminação Diária. e aí, e aí,